Galera, olha aí que eu acabei de pegar aqui, a cobra que pegou essa rafa, lá tá engolindo ela, olha só. Olha aí, olha aí que eu colo né a volta. Não é só. aqui tá pra pegar mais perto aqui a bicha se levanta olha só a rampa se agarrou ali ó ela puxa levanta aqui ó tudo agora é a rao ainda tá se agarrando pelos pau é a luta pela sobrevivência olha só olha olha como ela sai levada vou tentar rodar aqui vou pegar por ali pelo caminho é mais perto de lá vou cuidar daqui olha só astea só cuidado aqui pra não ficar brava comigo eu tô chegando muito perto é que é pra não irritar ela não tô vendo mais olha 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 a rampa parece que tá atufada aqui olha olha né olha 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 O que vale? Tudo em vivo eu tô mais conseguindo ver a cabeça dela ó ói aí ói aí o maricela não se envolve comigo ele vem pra cima de mim perto aqui ela tá bem cravada aí ó ó olha só a luta pelo sobreviver já tô aqui com 5 minutos que eu pego aqui essa essa batalha entre essa cobra eu vou pegar aqui mais uma parte eu tava vindo aqui do saleiro que eu fiz ali e dá uma olhada lá como é que tava eu escutei um barulho e vi essa situação eu vou pegar eu ganhar permission Vamos lá. Galera, sete minutos aqui. Vamos cortar aqui porque provavelmente a gente já sabe como vai ser o fim aqui desse vídeo, né? Nessa situação. Isso aí.